é conheço aí essa daí eu conheço aí é conheço aí sai de baixo meu irmão sai de baixo porra conheço também isso aí eu conheci aí dupla dinâmica tá maluca aqui ó essa daí é boa da minha época também é o balão mágico ah balão mágico ah porra isso é um clássico é um clássico meu irmão isso é um clássico putz fiquei até arrepiado agora aí fiquei até arrepiado ah é o tchan é o tchan é o tchan é o tchan cara pele é o tchan meu irmão tá até arregada ali foi colada aí foi colada foi colada foi colada também essa daí porra Valeoche, né? Essa daí é... Conheço com uma palma da minha mão. É, Valesca, meu irmão. Tá maluco, cara. Sempre foi maravilhosa. Orra. Banheira do Gugu, hein? Saudade desses domingos raiz, hein? Puta que pariu. E essa brilha aí, meu irmão? Orra! Meu irmão, se sua mão não tremeu agora, tu tá me vendo errado. Que época boa, meu irmão. Que época boa. Caralho.